Bom, nós é que temos de meter a mão nesse dinheiro. Mas para isso nós temos de controlar esse Mateus, para conseguirmos. Ou então arranjar algum gay para lhe dar a volta à cabeça. Estou a falar a sério. Então está tudo a dar golpes. É a Filomena que se meteu com o Ulisses para sacar dinheiro ao Zeca. Agora é este que quer passar por hétero para sacar dinheiro à Filomena. É pá, que eu acho que não há mal nenhum. Agora eu pensar que temos que arranjar um gay para salvar a situação. Ou então mesmo um hétero. Isso, que finja que é gay. Só para dar efeito, entendes? Não me diga que se está a dar como voluntário. Não, não, não. Esqueça isso. Esqueça. Não é nada disso. Ah, pois é. Tínhamos esquecido que a sua praia é outra. São as gordinhas. Evelina, essa boca agora foi um bocadinho fleira. Porquê? Mas ela não é gordinha. Qual é o mal? Qual é o problema do Santos Costa namorar com uma gordinha? Eu acho fofo ele namorar com uma gordinha. Quer dizer que dá mais importância à parte emocional do que à física, não é? Eu acho isso muito interessante, não há, não é? Olha, vamos, mas é parados de conversar e vamos nos concentrar no plano para salvar a editora, tá? Santos Costa, mas não havia um plano B? Mas qual plano B? De publicarmos um best-seller. Bem, isso era o ideal, mas é uma incerteza. Sabemos lá onde é que está esse livro. Onde é que há uma história bombástica que nos salve. Hum? Então. Fofinha, agora não te desbroncas? O que é que a Salomé está a querer dizer? Ah, só. Sem descosta, pus por ela porque ela teve uma ideia genial que não está a querer partilhar com si. Que conversa era aquela da Salomé? Alguma coisa que você saiba que possa dar um mega best-seller? Alguma coisa que você saiba 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 que você